Olá, gente, olha só, um trio vai parar na cadeia por causa de 300 metros de fio. Que beleza, hein? Eles acharam que não estavam sendo vistos, não, mas foram descobertos. Bora ver? Balanço. O movimento de veículos na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória, deixa claro que esse é um dos principais corredores viários na capital. Às vezes, por correria do dia a dia, alguma coisa ou outra pode passar despercebida. Era justamente isso que esperava um trio de ladrões de fios que invadiram esse terreno na maior cara de pau. Você deve ter imaginado que provavelmente esse crime aconteceu no período da noite ou da madrugada, mas não. Foi praticamente com o movimento que está aqui agora cedo na Avenida Fernando Ferrari. Isso ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira. Existe uma câmera aqui na região da Prefeitura de Vitória que monitora essa área. E os três suspeitos que estavam aqui neste terreno furtando fios elétricos foram flagrados saindo no local com o material furtado. O vídeo monitoramento acionou uma equipe da Guarda Municipal que conseguiu abordar os três suspeitos. Eles foram detidos e encaminhados à Delegacia Regional de Vitória. Os três, no trenzinho da alegria aí, são o Antônio Marcos Viana Santos, de 41 anos, que inclusive tinha um mandado de prisão em aberto, Jefferson Campos Nogueira, de 29 anos, e essa simpatia aí, o Jonathan Fernandes Barbosa, de 26 anos de idade. Pelo furto dos 300 metros de fios elétricos lá no terreno, às margens da Fernando Ferrari, o trio foi autuado em flagrante por furto e encaminhado ao sistema prisional do Estado na manhã desta terça-feira.